Velozes e furiosos, caralho Volume 3 Tokyo Drift Bife na condução Esquenta o motor, esquenta o motor Pra aqueles que pagam de foda Quando cantam as rodas, nós tacam terror Esquenta o motor, esquenta o motor Pra aqueles que pagam de foda Quando cantam as rodas, nós tacam terror Bico, initial deals, cara Faz curva fechada Toyota levanta as rodas Chega, subi na cançada Filme de ação, mas aqui não é Toretto's Boy Nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno Bico, initial deals, cara Faz curva fechada, Toyota levanta as rodas Chega, subi na cançada Filme de ação, mas aqui não é Toretto's Boy Nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno Sprinter Treno Sprinter Treno Os Boy nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno Os Boy nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno A japonesa na chegada, levantou, deu bandeirada Tira a chave, pera, tábua, faz fumaça nessa estrada Troca a marcha, senta o tapa, que o Toyota agora Arranca é só os carro mais foda, rasgando o asfalto quando canta A japonesa na chegada, levantou, deu bandeirada Tira a chave, pera, tábua, faz fumaça nessa estrada Troca a marcha, senta o tapa, que o Toyota agora Arranca é só os carro mais foda, rasgando o asfalto quando canta Pico e micha, odios, cara, faz curva fechada Toyota levanta as rodas, chega, subi na calçada Filme de ação, mas aqui não é Toretto's Boy Nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno Pico e micha, odios, cara, faz curva fechada Toyota levanta as rodas, chega, subi na calçada Filme de ação, mas aqui não é Toretto's Boy Nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno Sprinter Treno Os Boy nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno Sprinter Treno Os Boy nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno Os Boy nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno Os Boy nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno Os Boy nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno Os Boy nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno Os Boy nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno Obrigado.